Ok Ai, eu adoro este lugar Com a minha doce a desfrutar Da bebida boa Aqui Somos todos um por igual E se a vida fez-te algo mal A sangria pura Vem Vem mesmo assim como és Vem um, vem cinco, vem dez São todos bem-vindos Aqui Andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura Entre sumo e vindo Vem, garçom Dá-te a sangria Vem doce e fria Dá-te a sangria Oh, garçom Vem, garçom Mais sangria Vamos ficar Até o bar fechar Ai, como o tempo passa, meu pai Como o tempo passa, meu pai Como o tempo voa Mas Todo mundo isto a gostar Portanto aqui vou ficar Até nos pôr na lua Ai Eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar Da bebida boa Aqui Somos todos um por igual E se a vida fez-te algo mal A sangria pura Ei, garçom Ei, garçom Dá-te a sangria Ei, garçom Ei, garçom Mais sangria Ei Vamos ficar Até o bar fechar Ei, garçom Dá-te a sangria Vem doce e fria Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Ei Vamos ficar Até o bar fechar Ei, garçom Dá-te a sangria Ei Bem doce e fria Ei Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Ei Vamos ficar Até o bar fechar Deixar Oh, garçom Ei Deixar Eixar Eixar O